E o que é cadado com a Kardashian lá também jogava no Cleveland? Tristan Thompson. O Tristan... Ó, isso aí. É, o cara é cadado com a Kardashian, tá ligado? Tô ligado, cara. A família Kardashian é praticamente uma franquia da NBA. Ah, é? É um time. Tem de tudo lá. Tem o Devin Booker, do Phoenix Suns. Tem um relacionamento amoroso com uma também. É com a Jenner. Olha lá, ele sabe. É mesmo. Jenner. O Devin Booker é da Kardashian? Do Phoenix. É a Jenner, né? Que não tem o nome Kardashian, mas pertence à família Kardashian, né? O James Harden já teve relacionamento amoroso. O Barbão. O Barbão. Como é que é o Barbão? O apelido do Barbão? A Seligaita Barbuda. A Seligaita Barbuda. O Harden já. O Ben Simmons. Nós gostamos da NBA bastante, né? Ben Simmons. É uma franquia da NBA. É uma franquia. É uma franquia. Eu sei que tem um maluco que é casado. O Tristan Thompson. O Tristan Thompson. Mas se separou, muita briga, né? É mesmo. É impressionante. É, não deve ser fácil, não, velho. Onde está hoje? Parou o Tristan Thompson? O Chicago, né? Está bom o Chicago, é verdade. É, mas ele está numa sequência...